Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joa Ribe Palharin Você trouxe a palavra de Deus hoje aqui? Quem trouxe? Deixa eu ver Ótimo, então você vai poder acompanhar comigo Apocalipse capítulo 3 versículo 7 Você que não trouxe a palavra de Deus, preste bastante atenção no que eu vou ler agora Eu sei que nós estamos numa praça pública, mas Jesus Cristo disse assim Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles E quantas vezes Jesus pregou em praça pública, não é? Apocalipse 3 verso 7, olha, mesmo você que não tem o evangelho aí Olha como é fácil guardar esta palavra, está escrito assim Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém fecha, não é? Vou repetir, olha só, tenta memorizar Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre Agora eu leio mais uma vez E gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na praça dos estudantes Em Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil Gostaria que cada pessoa repetisse comigo Vamos lá Isto diz, bem alto Isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, amém? Quem é esta pessoa, Nilópolis? Ele tem essa chave, não é? Nilópolis entregou para Jesus Cristo a chave da cidade E você pode ter certeza Jesus Cristo está abrindo a porta do Evangelho nesta cidade E Nilópolis, que já é um município abençoado Agora vai ser 100% abençoado Porque Jesus Cristo está com a chave da cidade Se você crê nisso, então vamos dar a melhor salva de palmas Que Nilópolis já deu para a palavra de Deus Tem que ser a melhor Não fica com vergonha não Olha para o alto Olha para o céu E diga glória ao teu nome, Senhor Isso, de novo Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor Ô glória, isso Diga glória, glória, glória E vai aplaudindo Você que está ouvindo pela rádio Você que está ouvindo pela internet Glorifique a Deus com o povo de Nilópolis, Rio de Janeiro Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo Pai querido, Deus amado Todo o povo desta cidade está te louvando, te glorificando E nós queremos agora Que o Senhor receba o louvor de todo este povo E sobre cada vida que te glorifica Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Pai querido, este povo que aqui veio Veio para ouvir a tua palavra Ninguém está interessado no homem O homem não tem nada a dizer Por isso agora, Deus, vem com teu Espírito Santo E tome o lugar do pregador Tome a boca do pregador O mensageiro não precisa aparecer Apareça o Senhor agora Ocupe o teu lugar agora Pai querido, envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém, Senhor Quem ama o Senhor Jesus Então dê mais uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus Você sabe que uma chave Ela serve somente para duas coisas Para abrir e para fechar Não é? Todo mundo sabe disso Mas Há chaves também no mundo espiritual E Jesus Cristo Sabia disso E Jesus Cristo então Quando morreu na cruz Ele foi buscar a chave No mundo espiritual A chave de uma prisão Que estava nas mãos de Satanás Jesus Cristo Jesus Cristo Precisou sair do corpo E ir até onde Onde Satanás estava escondido Com a chave Que aprisionava a humanidade Mas você sabe que uma pessoa Só pode ir para o inferno Se for pecadora É verdade ou não é? Se a pessoa é santa Se a pessoa não tem pecado Como que ela vai para o inferno E você ouviu o que Jesus Cristo Disse aqui em Apocalipse 3, 7 Ele falou Isto diz o que é santo Ora, se ele é santo Se ele não tem pecado Como que ele poderia ir Até as profundezas do inferno Para pegar aquela chave espiritual Que estava nas mãos de Satanás Chave com a qual Satanás Estrancava a humanidade Numa prisão que parecia eterna Como que Jesus poderia descer As profundezas do inferno Ele só poderia ir para o inferno Se tivesse pecados E Jesus Cristo quando morreu Justo e santo como era Ele só poderia ir para o céu Você concorda comigo? Porque quando um pecador morre Imediatamente ele é levado Para as profundezas do inferno Do Hades Agora, quando o justo morre Nem bem o justo deu o suspiro E os anjos de Deus Já estão recolhendo A alma do justo Antes que o seu corpo Caia por terra Ele já está subindo aos céus Isso já está ordenado Então, quando Jesus Cristo Foi morrer na cruz Os anjos Os anjos de Deus Assim que ele desse o último suspiro Teriam que transportá-lo Imediatamente para o paraíso Porque é assim que acontece Automaticamente Jesus quando falou da morte Do mendigo Lázaro E do rico que era avarento Jesus disse que o rico morreu E foi sepultado E quando ele abriu os olhos Ele estava no Hades Com muita sede Atormentado nas chamas E Jesus disse que quando O pobre mendigo morreu Era um homem justo Ele foi imediatamente Transportado pelos anjos de Deus Para o paraíso Veja só Isso acontece imediatamente Então Iria acontecer com Jesus Sendo ele santo Sendo ele o verdadeiro Na hora que ele morresse Imediatamente Automaticamente Ele teria que ser transportado Para o céu Mas se isso acontecesse Só Jesus Cristo Teria sido salvo E ele não veio Para se auto salvar Ele veio para salvar Ele veio para buscar E salvar Quem havia se perdido Então Jesus Não podia morrer E ir para o céu Entenda isso Ele veio para nos salvar Mas sendo santo Como que ele iria Para o inferno? Mas nos diz a palavra De Deus Que ali naquela cruz Jesus Cristo recebeu Todas as nossas Transgressões E todas as nossas Iniquidades E olha só Desde o pecado De Adão e Eva Que desobedeceram A Deus Até o homicídio De Caim Quando matou Seu irmão Abel E por toda a história Da humanidade Ele recebeu Aquela carga De pecados Mas Jesus Cristo Não estava recebendo Os pecados Somente até Aquele momento E essa é a parte Mais interessante Da morte de Jesus Se Jesus Tivesse recebido Os pecados Das pessoas Que viveram Só até Aquele ano Em que ele morreu Na cruz Então eu e você Também estaríamos Condenados Estaríamos perdidos Porque não vivemos Naquela época Nós fomos nascer Muitos anos depois Nós fomos pecar Muitos anos depois Mas o sacrifício De Jesus Foi tão poderoso Que ali Na cruz Quando ele morria Ele começou a receber Os pecados futuros De pessoas Que ainda não tinham Nascido Eu e você E olha Pessoas que ainda Não nasceram E que ainda não Pecaram Mas irão pecar Quando Jesus Estava na cruz Ele já foi trazendo Todos aqueles pecados Também para o seu corpo De maneira tal Que o corpo De Jesus Ficou carregado De pecados Naquele momento Quando Deus Olhava para Jesus Cristo Ele não via mais O santo Ele via O pior pecador De todos os tempos Imagine isso Uma pessoa Que nunca pecou De repente Porque está recebendo Pecados estranhos Pecados alheios Ele se torna O pior pecador De toda a história Da humanidade E Jesus queria Isso mesmo Ele queria Todos os pecados Para ele Ele foi Recebendo todos Os pecados Quando ele disse Está consumado Além de cumprir As escrituras Ele sabia Que tinha recebido Até os pecados De pessoas futuras Futuros pecadores Que iriam viver Ainda num tempo Distante dele Quando Jesus disse Está consumado Ele recebeu Todos os pecados Da humanidade Passada Presente E futura Isso quer dizer Que os meus pecados Estavam lá E os teus pecados Estavam lá Todos os pecadores Todos os pecados Todos os nossos pecados Recaindo Sobre uma única pessoa Jesus ficou tão Carregado De pecados Que quando ele Deu o último suspiro Não teve jeito De ele ser salvo Não teve jeito De ele ir para a glória Não teve jeito De ele ir automaticamente Para o paraíso Ele tinha tanto pecados Pecados alheios Que não tinha jeito De ele subir para o céu Ele estava tão cheio De pecados Que não tinha como Ele subir para a glória Aí ele foi Imediatamente As maiores Profundezas do inferno E era isso Que ele queria Fazer uma viagem Uma viagem histórica Para um lugar Onde nenhum santo Jamais havia entrado No lugar Onde Satanás Estava escondido Aí Jesus Cristo Diz Em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 8 Conversando com João Ele já glorificado Ele diz para João João Não temas Eu sou o primeiro E o último Aquele que vive Eu fui morto Mas eis aqui Estou vivo Pelos séculos Pelos séculos Estou aberto numa página Acho que foi o Espírito Santo Que me mandou E eu leio aqui Numa matéria Da revista Veja Que eu quero ler Para você Olha o título Da matéria Da revista Veja O Deus Das pequenas coisas Aí aparece Uma estátua Que tem mais ou menos A altura de 10 homens Essa estátua É de um corpo humano Que tem uma cabeça De elefante Não sei se você pode ver Dessa distância Tem uma cabeça De elefante O corpo tem Quatro braços A estátua tem Seios de mulher Uma barriga enorme Que parece a de Buda Esta estátua enorme É toda Cor de rosa E repare aqui No pé Do Deus elefante Repare aqui Um rato Esse rato É tão grande Que ele tem a altura De dois homens E a matéria Da revista Veja Diz assim O Deus Das pequenas coisas Com cabeça De elefante Vários braços E um barrigão Ganesh O nome desse Deus elefante Ganesh É pop E o texto Diz assim Preste atenção Ele nasceu Muitos milênios Atrás Quer dizer Antes de Jesus Cristo Viveu sérios Problemas familiares Tem milhares Ou milhões Dependendo da contagem De concorrentes E sua aparência Não é exatamente O que se espera De uma divindade Ainda assim Ganeste O Deus elefante Superador de obstáculos E senhor das multidões Anda mais popular Do que nunca Está no topo Das preferências No concorridismo Panteão do hinduísmo No ocidente Sua figura peculiar Robusta e rosada Confere-lhe status De ícone pop Aí uma pessoa diz Ele é extremamente simpático Uma figura fofa Elogia a estilista Taís Losso Que já espalhou A imagem de Ganesh Em itens que vão De sapatos A camisetas E tem uma miniatura Dele no próprio quarto Cabeça de elefante Corpo humano Com barrigão A mostra Ganesh Ou Ganesha Ou Vigni Chavara Ou Viga Na Harta São quase mil nomes Que esse Deus tem Lá na Índia Esse mesmo Deus O Deus Elefante Ele tem quase mil nomes Na Índia Normalmente é representado Com quatro braços E acompanhado De um ratinho Olha o Deus Que é adorado Na Índia É o Deus hoje Mais popular Da Índia E pessoas No mundo inteiro Inclusive aqui no Brasil Estão adorando Essa divindade Porque ele é o superador Dos problemas Deixa eu continuar Lendo a matéria Para você Diz assim No sábado Quando começa na Índia O festival anual Em sua homenagem Multidões sairão Em procissão E farão sacrifícios No final Imagens de até Seis metros de altura Serão lançadas Em rios e lagos São muitas Como é inevitável Na Índia As lendas Sobre o nascimento De Ganesh Então essa matéria Explica Que um dia Uma mulher Chamada Shiva Que era esposa Do Deus Aliás Ela chamava Parvati E ela era esposa Do Deus Shiva Essa Parvati Queria ter um filho Com o Deus Shiva E o Deus Shiva Da Índia Não engravidava Esta mulher Uma deusa também E num certo dia Em que o Deus Shiva Saiu A Deusa Parvati Moldou Uma estátua E fez Um jovem Com quatro braços Essa imagem aqui Mas ele tinha Cabeça humana Quando o Deus Shiva Voltou E viu no quarto Da deusa Aquele estranho Não entendeu Que seria um filho Da deusa Shiva E decapitou Cortou a sua cabeça Aí a deusa Parvati Ficou apavorada Chorou muito E Shiva Arrependido Saiu procurando Uma cabeça Para colocar No lugar da cabeça Que ele tinha cortado Então ele achou Um elefante Cortou a cabeça Do elefante E colou no corpo Daquele jovem Então ele se tornou Esse Deus Ganesh Que está sendo Adorado e cultuado No mundo inteiro Olha só Agora escute A matéria ainda Diz o seguinte Ganesh É uma divindade Funcional Que recebe Sacrifícios Em momentos Determinados De acordo Com a necessidade Explica O cientista Da religião Frank Uzark Professor Da PUC De São Paulo Como uma espécie Mais antiga E colorida De Santo Expedito Olha a comparação Que a revista Verge está fazendo Entre o Deus Índio Ganesh E o Santo Expedito Está dizendo Que Este Deus Ganesh Muito querido Na Índio O top De linha Dos deuses Da Índia Diz que ele É mais ou menos Uma versão Antiga Do Santo Expedito Brasileiro Preste atenção Acredita-se Que ajuda A vencer Obstáculos Traz sorte E sucesso E é o patrono Do conhecimento Da educação E da inteligência É invocado É invocado Sempre que a pessoa Vai começar algo Uma viagem Um negócio Um relacionamento Antes de cavar Um poço Inclusive Enfim Os pequenos Atos Do cotidiano Que em qualquer Religião São considerados Simples demais Para que se apele A divindades Superiores Mas que fazem A popularidade De intermediários Simpáticos Então Esse Deus Das pequenas Coisas Que também Está se tornando Popular no Brasil Que está virando Moda no Brasil Que já é adorado No mundo inteiro Esse Deus Ganesh Ele seria A versão Hindu A versão mais Antiga De Santo Expedito Que resolve As coisas As pequenas Coisas Enfim Os problemas Do cotidiano As causas Urgentes Que ele Tem que ser Invocado Quando os problemas Não vale a pena Procurar socorro De uma divindade Superior Então procura-se O socorro Nesse Deus Ganesh Mas eu vou Lembrar As palavras Do Senhor Jesus Vou lembrar As palavras dele Quando ele falou Para João João O viu E caiu Por terra Como morto Sumiram-lhe As forças Jesus Cristo Se aproximou De João E colocou A mão direita No seu ombro E Jesus O que ele disse Não temas Eu sou O primeiro E eu sou O último Veja Não há Espaço Para qualquer Tipo De divindade Ou para qualquer Tipo De padroeiro Ou para qualquer Tipo De estátua Por que Que o Deus Ganesh Tem um rato Ali aos seus pés Por que Que ele tem Essa forma Grotesca Por que Mesmo Tendo uma Lenda Absurda As pessoas Acreditam E invocam Ajuda Para uma Estátua Sem vida Por que Que as pessoas Fazem isso Porque as pessoas Acreditam em Fábulas As pessoas Acreditam Em mentira Mas isto Diz O que é santo O que é Verdadeiro Preste atenção Só tem um Que é verdadeiro Só tem um Que é o primeiro E o último Só tem um Que foi morto E visitou As profundezas Do inferno E arrancou As chaves Da morte Da mão De satanás Só tem um Que salva E só tem um Que resolve Causas pequenas Ou grandes E o seu nome É Jesus Cristo Agora O verdadeiro Protetor De Nilópolis E também Do nosso País Nilópolis Deu a chave Para Jesus E Jesus É o mestre Ele tem A chave Mestra E a porta Que ele abre Ninguém fecha E a porta Que ele fecha Ninguém abre Você pode olhar Na mão Das divindades Você pode olhar Nas mãos Dos padroeiros Você pode olhar Nas mãos Das entidades Você pode olhar Nas mãos Dos espíritos Aliás Você pode até Olhar Nas mãos Dos anjos Você pode até Olhar Nas mãos Dos arcanjos Querubins E serafins Não estou falando Só de demônios Não Estou falando Também dos anjos De Deus Inclusive Você pode olhar Nas mãos Dos apóstolos Você pode olhar Na mão De Maria Você pode olhar Na mão De quem você quiser Criatura Viva ou morta E nenhuma Destas pessoas Do presente Do passado Ou qualquer pessoa Que virá no futuro Nenhuma 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 Delas Tem a chave Da morte Do inferno Porque só Jesus Cristo É o primeiro E o último Nunca vai aparecer Outro salvador Eu fiquei Estarrecido De ver a revista Veja Dar uma página De matéria Uma revista Que tem Um milhão E trezentos mil Exemplares De tiragem E dar tanto cartaz Para uma imagem Sem vida Para uma imagem Fantasiosa Um corpo humano Com quatro braços E com cabeça De elefante Mostrando que a lenda É absurda Mas também Comprovando Que a adoração De Ganesh Cresce muito Mas hoje Nós estamos aqui Em nome De Jesus Cristo Para declarar Que só tem um santo E só tem um Que é verdadeiro Só ele E que ele É o primeiro E o último Depois de Ganesh Virão outros Sabe o que acontece? O diabo Ele quer contra-atacar Então ele já veio Com outros Padroeiros Ele já veio Com outras pessoas Ele já veio Com a Emanjá Muita gente acreditou E está acreditando Até hoje em Emanjá Ele já veio Com outros ídolos E muita gente Está acreditando Nesses ídolos Nessas imagens E sempre Irão surgir Novas estátuas E estátuas Bonitas Tem estátuas Que a pessoa É representada De uma tal maneira Que parece viva E muito breve Diz O mesmo livro De Apocalipse Vai ter uma imagem Que fala Quer dizer Que as imagens Estão se aprimorando Mas sabe o que diz Esta Bíblia Sagrada Aqui No livro de Êxodo Capítulo 20 Versículo 3 Não farás Para ti Imagem alguma De escultura Nem semelhante Ao que existe Em cima No céu Nem na terra E nem nas águas Debaixo da terra Não te encurvarás Diante delas E nem a servirás Porque eu Sou o Senhor Vosso Deus Só existe um Senhor E só existe um Deus Aquele que é santo Aquele que é verdadeiro Por isso é indigno É indigno Que um ser humano Que mesmo que não saiba Os seus pecados Recaíram sobre Jesus Cristo Há quase dois mil anos atrás Até o jornalista Que fez essa matéria Da Veja Ainda que ele não saiba Jesus Cristo Morreu por ele também Pessoas que estão aqui hoje Que nunca pensaram nisso Pode acreditar Ali na cruz do Calvário Sobre o primeiro E sobre o último Também Havia caído Os seus pecados Ele morreu também Pelos seus pecados E depois dele Nunca virá mais ninguém Podem surgir Religiões dizendo É Kardec o caminho Podem surgir Religiões dizendo Não É este novo padroeiro Que vai te auxiliar Mas é tudo mentira Porque aquele que é santo Aquele que é verdadeiro Diz Eu sou o primeiro Eu sou o último Ou você recebe Jesus Ou você recebe Jesus O primeiro Ou o último Ou você não vai ter Nenhuma chance De salvação Por isso hoje Aproveitando Que esta cidade Fez este ato profético E eu tenho a impressão Que é a primeira vez Que isso acontece No Brasil Eu tenho a impressão Que é a primeira vez Que um prefeito Pega uma chave Da cidade E diz Eu vou entregar Ao Senhor Jesus Eu não tenho notícia De que qualquer cidade Do Brasil Ou do mundo Tenha feito isso O que eu vejo São cidades E cidades Atribuindo honra A imagens Que não tem vida Inclusive Dando para várias cidades Nome de pessoas Que não podem salvar A minha cidade Chama-se São Paulo Paulo foi um grande Homem de Deus Paulo foi um grande Apóstolo Mas É desonroso A minha cidade Ter o nome De uma pessoa morta Por isso que eu quero hoje Glorificar a Deus E dizer que está começando Aqui na cidade De Nilópolis Um tempo novo Não somente Para esta cidade Mas para o nosso país E esta palavra É profética A chave Que foi entregue Aqui Já está Nas mãos Do Senhor Jesus Jesus Cristo Quando foi lá Nas profundezas Do inferno Ele deu uma chave De pescoço Em Satanás Ele deu uma chave De braço No diabo Ele deu uma chave De perna Em Satanás Arrancou as chaves Da morte E do inferno E essa chave Poderosa Que ele tem Nas mãos É a chave Que abre Todas as portas A chave Poderosa Para inclusive Abrir as portas Para a tua vida E as portas Do reino O céu Para você Mas a chave De Jesus Cristo Preste atenção A chave De Jesus Que tem poder Para abrir Qualquer porta A chave De Jesus Só não abre A porta Do teu coração Não é incrível Isso? Sabe por quê? Porque a porta Do teu coração Não tem fechadura A chave De Jesus Cristo Não pode abrir A porta Do teu coração Porque a chave Não existe Porque não existe Fechadura No coração Humano Existe No coração Humano Apenas Uma maçaneta Do lado De dentro Aí Jesus Cristo O primeiro E o último Aquele que é Santo e verdadeiro Aquele que arrancou De Satanás As chaves Da morte E do inferno Ele que tem Todo poder Toda autoridade No céu E na terra Jesus Cristo Chega na porta Do teu coração E humildemente Bate Ele bate E chama Educadamente Se fosse Satanás Ele iria Arrombar a porta Dando uma pesada Ele iria Destruir a porta Machadada Mas não O nosso Senhor Jesus Educadamente Ele chega Na porta Do coração Humano E ele bate E ele diz Eis que estou A porta E bato Se alguém Ouvir a minha Voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa E com ele Cearei E ele Comigo Escute bem Você que está Comigo aqui Nesta praça Na praça Dos estudantes Em Nilópolis Você que está Ouvindo esta palavra Agora Pode acreditar Neste momento Jesus Cristo Está batendo Na porta Na porta Do teu coração E eu vou dizer Algo Algo Que é muito Forte Não é a primeira Vez que ele bate Já tem noites E noites Dias E dias Várias vezes No mesmo dia E ele nunca Desiste Ele volta E bate Outra vez Se a pessoa Não abre Ele deixa Pra um pouquinho Mais tarde Aí ele volta E novamente Diz pra pessoa Está ouvindo A minha voz Eu quero entrar Se você ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa E contigo Se arei E também Tu se arás Comigo Aí ele bate Eu estou Do lado de fora Tenho a chave De Davi É uma chave Mestra Posso abrir Qualquer porta Menos a porta Do teu coração Porque não tem Fechadura Aí você Dentro Desta casa Espiritual Que é o teu corpo Que é o teu coração Você pode fazer De conta Que Jesus Não está batendo Você pode Fazer de conta Que não tem Jesus lá fora Você pode Fazer de conta Que não é com você Você pode Ficar quietinho Escondidinho Mas Jesus Cristo Sabe que você Está aí E Jesus Cristo Sabe que você Está ouvindo Mesmo assim Mesmo ele vendo Que você não quer abrir Ele não fica irado Ele não fica com raiva Ele não fica nervoso Ele diz Eu vou continuar falando E vou continuar batendo Até que esta pessoa Resolva abrir a porta Desta maçaneta Que está do lado De dentro Da sua porta Se você está ouvindo Agora a voz do Senhor Jesus Cristo Está falando Deixa eu entrar Porque eu sou o primeiro E o último Você já acreditou Em tanta coisa Já acreditou Em ferradura Você já acreditou Em trevo De quatro folhas Você já acreditou Em pé de coelho Você já acreditou Em pirâmide Você já acreditou Em padroeiro Já acreditou Em padroeira Você já acreditou Em espíritos Já acreditou Em entidades Você já acreditou Em ídolos Você já acreditou Até nos astros Mas eu sou O primeiro E o último Eu sou aquele Que foi morto Mas eis Aqui estou vivo Pelos séculos Dos séculos E eu quero entrar Mas só entro Se você abrir A porta Do teu coração E Jesus está dizendo Se você abrir A porta agora Porque está ouvindo A minha voz Eu vou entrar E eu não vou entrar De mãos vazias Não Eu vou entrar Com as mãos cheias De bênçãos E eu vou preparar Uma mesa Com muita fartura E eu vou convidar você Para sentar Comigo à mesa E eu vou sear Com você E você vai Sear Comigo Jesus Cristo Vai matar A fome Da tua alma E finalmente Você vai ter Vida E vida De verdade Hoje eu estava Lendo a carta De uma moça Que ela disse Eu fui Mãe de santo E eu tinha Um terreiro E eu só queria Morrer Me matar Eu estava lendo Esta carta Hoje E ela disse Que estava Tão aflita Desesperada E ela deitou Na cama E ligou O rádio E no momento Que ela ligou O rádio Pela primeira Vez Ela começou A ouvir A pregação Da poderosa Palavra de Deus E ela disse Que chorou Muito Ela não Entendia O que estava Acontecendo Mas ela Sabia Que Jesus Cristo Estava falando Com ela Ela ouviu A voz Do Senhor E pela Rádio Mesmo Ela entregou A vida Para Jesus E deixou Jesus Cristo Entrar Na sua vida E Jesus Cristo Fez uma revolução No seu viver Hoje mesmo Você sabe Jesus Cristo Está falando Com você Já disse Não é a primeira Vez Mas hoje Mas hoje Ele está Falando Com você Cara a Cara Hoje Ele está Falando Diretamente E ele Pede Educadamente Posso Entrar Se você Abrir agora A porta Do seu coração Eu entrarei Em sua casa E eu Serei Contigo E tu Serás Comigo Olhe bem Para mim Agora Meu querido E minha Querida Olhe bem Para mim Cada Pessoa A cidade De Nilópolis Já é Do Senhor Jesus Assim Como Ele Já morreu Pelos Teus Pecados Mas se Você Não Entregar A tua Vida Para Jesus Apesar De ele Já ser O teu Dono Apesar De ele Já ter Morrido Por você Se Você Não Fizer A entrega Da tua Vida Se Você Não Abrir A Porta Do teu Coração Ele Não Poderá Entrar Escute Isso Jesus Quer Entrar Na tua Casa Mas se Você Não Abrir A porta Ele Não Entra Por isso Que é Importante Agora É Mais Um Gesto Quando O prefeito Deu a Chave Da Cidade Eu Disse Que Esse Gesto Tinha Um Significado Poderoso No Mundo Espiritual Milópolis Já Tem 60% Da População Evangélica Só Falta 40% Aqui Entregar A Vida Para Jesus Cristo Mas Não Adianta Nada Você Reconhecer Que Jesus É O Senhor Se Você Não Abrir A Porta Do Seu Coração Hoje Agora Neste Momento Jesus Cristo Quer Entrar Mas Mas Ele Vai Entrar Se Você Fizer Um Gesto Um Gesto Poderoso No Mundo Espiritual Vou Dizer Uma Coisa Para Você Que Você Não Está Vendo Tem Milhares De Anjos De Deus Voando Neste Lugar Há Uma Unção Do Espírito Santo Percorrendo Este Lugar Esta Praça Está Cheia Da Presença De Deus O Céu Mesmo Está Aberto Sobre Este Lugar Se Você Fizer Um Gesto Um Gesto De Levantar A Mão Dizendo Eu Quero Entregar Minha Vida Para Jesus Se Você Fizer Um Sinal Agora Para O Alto Se Você Levantar A Tua Mão Para Pegar A Maçaneta Da Porta Do Teu Coração Para Abrir Se Você Erguer A Tua Mão Fizer Esse Gesto Querendo Abrir A Porta Do Teu Coração Imediatamente Jesus Cristo Vai Entrar Na Tua Vida Um Gesto Não Adianta Você Só Pensar Eu Quero Você Precisa Fazer Um Gesto Não Adiantava Jesus Falar Ah Como Eu Gostaria De Ir Para O Inferno E Tirar Do Diabo As Chaves Da Morte Do Inferno Não Adiantava Ele Pensar Ele Teve Que Ir Até Lá Não Adianta Você Pensar Ah Eu Quero Jesus Lógico Que Eu Quero Mas Não Adianta Nada Se Você Não Vier Até Jesus Se Você Não Entregar Tua Vida Para Jesus Um Gesto Agora Vai Ser Poderoso Para Mudar A História Da Tua Vida Um Gesto Com A Tua Mão Que Você Diga Eu Abro Agora A Porta Do Meu Coração Para Jesus Cristo Entrar Porque Eu Creio Que Só Ele É Santo E Só Ele É Verdadeiro Porque Eu Creio Que Ele É O Primeiro E Último E Depois Dele Não Virá Outro Salvador Eu Creio Que É Só Ele Se Você Fizer Este Gesto Com A Tua Mão Jesus Cristo Vai Entrar Agora Mesmo Então Pergunto Para Quem Está Comigo Aqui Nesta Praça Dos Estudantes Eu Pergunto Agora Quem Neste Momento Ouvindo Jesus Bater Quem Aqui Neste Momento Ouvindo Jesus Falar Pedir Do lado De Fora Posso Entrar Eu Te Amo Muito Posso Entrar Eu Quero Curar Tuas Doenças Posso Entrar Eu Vou Arrumar A Tua Casa Posso Entrar Eu Vou Preparar Um Banquete Para Você Posso Entrar Eu Vou Te Dar Vida Eterna Quem Hoje Está Ouvindo Jesus Falar Isso E Quer Abrir A Porta Do Coração Para Jesus Erga A Mão Direita Assim Bem Alto Pastor Eu Quero Fazer Isso Ergue Tua Mão Direita Ergue Tua Mão Direita Glória Glória Deus Cada Pessoa Que Ouviu Cada Pessoa Que Ergueu A Mão Direita Pede Licença Para Multidão E Vem Aqui Na Frente Por Favor Venha Para Cá Agora Vem Aqui Por Favor Saia Do Teu Lugar Quem Está Lá Trás Pede Licença Para Multidão E Vai Chegando Aqui Pede Licença Para Multidão E Fala Eu Tenho Que Ir Até Lá O Céu Está Me Assistindo Eu Quero Ir Até Lá Jesus Falou Com Hoje Glória Isso Venha Vai Chegando Olha Quanta Gente Vamos Aplaudir Vamos Aplaudir O Primeiro E O Último Olha Só Isso Venha Oh Glória Olha Quanta Gente Chegando Venha Oh Glória Milópolis É Do Senhor Jesus Isso Realmente É Profético O Que Está Acontecendo Aqui Vai Espalhar No Nosso País Vai Chegando Chega Mais Mais Gente Querendo Chegar Perto Isso Vai Chegando Entra Mais Aqui Entra Mais Aqui Olha Só Vem Vem Vamos Aplaudir Mais Vamos Aplaudir Mais O Senhor Jesus Vai Entrando Aqui Tem Gente Chegando Com Lágrimas Nos Olhos Venha Isso Venha Vai Chegando Oh Glória Tem Tem Coisa Que Eu Quero Falar Também Aqui Atenção Preste Atenção Preste Atenção Jesus Cristo Veio Buscar E Salvar Aquele Aquela Que Se Tinha Perdido Ele Não Veio Para Santos Não Ele Não Veio Para Os Justos Ele Não Veio Para Aquela Pessoa Que Bate No Peito E Diz Eu Sou Santo Eu Sou Bom Ele Não Veio Para Aquela Pessoa Que Diz Ah Eu Sou Tão Legal Ele Veio Para Pessoa Que Diz Eu Sou Uma Miserável Pecador Eu Sou Miserável Pecador Ele Veio Para Pessoa Que Reconhece As Suas Misérias E Ele Entra Na Vida Da Pessoa Para Acabar Com Esse Sofrimento Mas Muitas Pessoas Mais Tarde Acabam Enchendo O Coração Com Tantas Coisas Que Jesus Cristo Fica Lá Num Cantinho Do Coração Sem Espaço Para Se Mover Para Agir Sem Condições De Operar Porque A Pessoa Enche O Coração De Tantas Coisas Que Jesus Cristo Fica Espremido Ali Jesus Cristo Sabe Que A Casa É Sua Preste Atenção Eis Que Estou A Porta E Bato Se Alguém Ouvir A Minha Voz E Abrir A Porta Eu Entrarei Em Sua Casa Jesus Cristo Sabe Que A Casa É Sua Apesar De Você Entregar A Vida Para Jesus Sabe Que A Casa Continua Sendo Sua E Jesus Cristo Respeita O Que Você Vai Pondo Dentro De Casa E Tudo Que Você Vai Pondo Dentro De Casa Ele Respeita Ele Não Muda A Posição De Nada Se Você Resolve Encher A Tua Casa De Dinquilharias De Lixo De Vícios Ele Francamente Ele Fica Triste Mas Ele Não Mexe Nas Coisas Contra Tua Vontade Ele Sempre Vai Ser Um Cavalheiro Educado Que Sempre Vai Preferir O Diálogo Ele Veio Para Libertar Não Para Escravizar Então Preste Atenção Você Que Está Desviado Desviada Você Que Está Afastado Afastada Você Que Está Sem Igreja Ou Você Que Um Dia Deixou Jesus Entrar Mas Depois Foi Deixando Tantas Coisas Também Entrarem No Teu Coração E Hoje Você Sente O Teu Coração Apertado Eu Sei Que Você Está Dizendo Aí Esse Homem Não Me Conhece Como Ele Está Falando Isso Como Ele Sabe A Situação Do Meu Coração O Estado Do Meu Coração Eu Sei Que O Teu Coração Está Apertado Eu Sei E Jesus Cristo Está Apertado Dentro Do Teu Coração E Jesus Cristo Quer Que Você Hoje Permita Que Ele Faça Uma Grande Limpeza Na Tua Casa Então Eu Vou Chamar Você Aqui Na Frente Você Que Está Afastado Afastada Desviado Desviado E Você Que Está Com Coração Apertado Muito Apertado Você Que Está Com Vícios Você Que Fuma Você Que Bebe Você Que Tem Várias Coisas No Teu Coração Está Apertado Teu Coração Está Muito Apertado Você Está Ouvindo Agora Esta Palavra Profética E Jesus Está Dizendo Deixe Eu Fazer Uma Limpeza Na Sua Caça Deixe Eu Fazer Então Agora Nós Vamos Orar Você Que Sente Que O Teu Coração Está Muito Apertado Vem Aqui Para Frente Também Em Nome De Jesus Vem Para Cá Você Que Tem Vícios Que Atrapalham Sai Do Teu Lugar E Vem Aqui Para Frente Você Que Está Afastado Afastada Vem Aqui Para Frente Porque Jesus Cristo Hoje Vai Fazer Uma Limpeza Poderosa Na Sua Casa Hoje Ele Vai Sem Igreja Você Que Está Afastado Afastada Desviado Desviada Venha Para Cá E Todos Que Querem O Mover Poderoso Do Senhor Jesus Agindo Limpando Restaurando Vem Aqui Para Frente Vamos Aplaudir Mais O Senhor Jesus Vem Para Cá Agora Vem Para Cá Eu Eu Li No Evangelho Que Um Dia Diante De Jesus Cristo Um Dia Até Os Que Não Querem E Os Que Não Quiseram Um Dia Diante Dele Todo Joelho Se Dobrará E Toda Língua Confessará Que Jesus Cristo É O Senhor Para Glória De Deus Pai Se Não Acontecer No Tempo Presente De Todos Os Habitantes Da Terra Reconhecer Em Jesus Como Único Senhor Como Único Salvador Se As Pessoas Insistirem Em Continuar Com Seus Ídolos Mudos E Sem Vida Não Tem Problema Um Dia Mesmo Que a Pessoa Não Queira Um Dia O Seu Primeiro Primeiro Último E De Toda Maneira Toda Língua Confessará Que Jesus Cristo É O Senhor Mas Bem Aventurados Aqueles E Aquelas Que Agora Neste Tempo E Aqui Nesta Vida Abrirem A Boca E Dobrarem Os Joelhos Aqui Na Terra Para Confessarem Que Jesus Cristo É O Senhor Eu Não Tenho Vergonha De Me Ajoelhar Aqui E Também Não Teria Nenhuma Vergonha De Me Ajoelhar Se Eu Estivesse Aí Ao Teu Lado E Todos Aqueles Que Reconhecem Que Jesus Cristo É O Único Senhor O Primeiro E Último Dobre O Seu Joelho Agora Vamos Colocar Esta Cidade De Joelhos Para O Senhor Jesus Porque Tudo Que Está Acontecendo Aqui É Profético Bem Aventurado Aquele Aquela Que Dobrar O Seu Joelho Para Jesus Hoje Agora Porque Um Dia Queira Ou Não Queira Diante Dele Todo Joelho Se Dobrará E Toda Língua Confessará Que Jesus Cristo É O Único Senhor Ô Glória Vamos Pornilópolis De Joelhos Para O Senhor Jesus É Melhor Você Dobrar O Joelho Agora Do Que Aquele Dia No Dia Do Juízo Os Teus Joelhos Ficarem Fracos E Os Teus Joelhos Se Dobrarem Mesmo Que Você Não Queira É Melhor Você Abrir A Boca Agora E Confessar Que Jesus Cristo É O Único Senhor O Único Salvador Porque De Isso Irá Acontecer Para Glória De Deus Pai Os Teus Joelhos Dobrados Coloque A Mão Direita Sobre O Teu Coração Você Que Está Ouvindo Pela Rádio Você Que Está Acompanhando Pela Internet Você Que Está Ouvindo A Distância Dobre Se Ajoelho Se Ajoelho Ao Lado Do Computador Se Ajoelho Ao Lado Do Rádio Coloque A Mão Direita Sobre O Teu Coração E Ore Assim Comigo Cada Pessoa Que Está De Joelhos Ore Assim Comigo Meu Deus E Meu Pai Na Minha Vida Está Se Cumprindo A Tua Vontade Que Diante De Ti Todo Joelho No Céu E Na Terra Se Dobre E Toda Boca Confesse Que O Senhor Jesus É O Único Salvador O Único Redentor Para Glória Do Teu Nome Pai Querido Registra Agora Aí Na Glória Este Meu Gesto De Fé Olha Senhor Do Teu Alto E Sublime Trono Veja Senhor Aqui Nesta Praça E Veja Também Em Todas As Partes Onde Tem Um Rádio Ligado Veja Senhor Eu E As Demais Pessoas Que Agora Dobro Os Joelhos Para Confessar Publicamente Que Jesus Cristo É O Único Suficiente Exclusivo E Pai Querido Perdoa Agora Todos Os Meus Pecados E Escreve O Meu Nome Confirma O Meu Nome No Livro Da Vida Senhor Deus Aqui Nesta Praça Não Há Nada Sobre A Minha Cabeça A Não Ser O Céu Que O Senhor Habita Agora Meu Pai Registra Na Eternidade A Minha Fé Registra Que A Porta Do Meu Coração Está Aberta Para O Senhor Jesus Entrar E Fazer Um Grande Banquete E Eu Autorizo Desde Já O Senhor Jesus A Fazer A Limpeza Mais Poderosa Na Minha Casa E Retirar Da Minha Vida E Do Meu Coração Tudo Aquilo Que Entristece O Teu Espírito Santo Pai Querido Perdoa Agora Todos Os Meus Pecados Pelo Sangue De Jesus Assim Seja Feito Amém Você Acabou De Ouvir Uma Mensagem Nos Encontros De Paz E Vida Com O Pastor João Rib Palharim Participe Você Também Dos Encontros De Paz E Vida As Oito Horas Da Manhã As Três Horas Da Tarde E As Sete Horas Da Noite Comunidade Cristã Paz E Vida Lugar De Gente Feliz Lugar Cultiva Homes Paz Paz A Paz 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 M